Ao virar ao vivo a nossa reportagem, o Senado vai analisar um projeto de lei que faz com que condenado arque com a despesa da tornozeleira eletrônica. Quem está em semiaberto, alguma medida restritiva, por exemplo, usa a tornozeleira eletrônica. O Senado quer que as pessoas paguem pela tornozeleira eletrônica. E aí, Soraya? Pois é, Colombo, essa é a ideia sugerida pelo senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, um assunto que ainda está engatinhando, não tem relator, nem tampouco uma comissão designada para a sua análise. Mas na visão do senador, então, a saída da prisão sob monitoração eletrônica, ele é mesmo, é um benefício usufruído pelo condenado e até por isso mesmo não deveria ser custeada pelos cofres públicos. Então, o senador diz que é mais do que justo que o próprio condenado arque com os custos desse direito e não a sociedade brasileira. No entanto, o texto prevê que os presos podem comprovar não ter condições financeiras de realizar esses gastos. E aí, neste caso, o juiz poderá conceder a isenção do pagamento. Então, caso o projeto vire lei, os valores pagos serão depositados na conta do juízo responsável pela supervisão desse monitoramento. Se a condenação do preso for definitiva, ou seja, transitada em julgado, os recursos serão transferidos para o FUNPEN, que é aquele fundo penitenciário nacional. O senador Cleitinho lembra que o Estado arca com esse custo alto mensal para manter esse tipo de vigilância. E aí, quando ele apresenta o projeto, ele volta no ano passado mencionando 2023, havendo aí 92.984 presos, isso em prisão domiciliar, fazendo uso de equipamento de monitoramento eletrônico, lá em junho de 2023, segundo o Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional. Então, ele diz aí que os custos pela utilização desse equipamento, claro, a gente lembra que varia de Estado para Estado, e aí ele faz uma menção, por exemplo, aqui do Distrito Federal, que o custo aí seria, por exemplo, de R$ 211,102. Aí, Mato Grosso do Sul, enfim, admitindo que apenas para fins lucrativos, um custo mensal de R$ 200,00 por preso, o valor aí gasto por mês com esses 92.984 presos aí nesse montante, sairia bastante alto para o Estado. Bom, o projeto ainda aguarda um despacho para ser determinada quais comissões temáticas vão analisar essa proposta. O despacho também irá, ainda vai precisar passar pelo plenário, ou seja, a deliberação das comissões será essa a palavra final. E se aprovado, então, pelo Senado, o projeto seguirá, então, para a Câmara dos Deputados. Valeu, Soraya. Sorayla Wand, ao vivo, direto de São Paulo.